Terço da Divina Providência A providência de Deus manifesta-se das mais diversas formas nas nossas vidas e apesar de muitas vezes ser difícil enxergá-la, além das formas materiais, ela está lá. Seja para vencer uma doença ou outra situação complicada da vida, este terço é poderoso. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, providenciai. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mães de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. E agora vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas e pedindo a sua proteção e orientação em todos os momentos de nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora em sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus Maria José, a minha família vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. É importante também você se lembrar de ativar o sininho para receber sempre os avisos de novos vídeos. E caso você possa, entre no nosso Apoia-se e contribua para que possamos continuar enviando nossos vídeos todos os dias. Obrigada. Apoia-se. O que é a Cali? Apoia-se. 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 Apoia-se.